Olá pessoal, Carol Beniz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso quadro Lidera. Episódio número 5 e vamos falar com vocês sobre o papel da liderança na saúde mental do seu time. Nos últimos anos, a discussão sobre saúde mental ganhou destaque significativo nas agendas das empresas ao redor do mundo. No Brasil especialmente, que ostenta o título do país mais ansioso do planeta, esse tema ganhou ainda mais destaque e relevância. Há 10 anos atrás, falar sobre vulnerabilidades emocionais no ambiente de trabalho era quase um tabu. Hoje, não só reconhecemos a importância vital de uma liderança que não só compreenda, mas que promova ativamente o bem-estar do seu time. Investir em saúde mental traz inúmeros benefícios, tanto para o indivíduo quanto para a empresa, como redução do absenteísmo, aumento da produtividade, melhoria no clima organizacional, atração e retenção de talentos. Afinal de contas, pessoas felizes geram sim mais resultados. E diante desse cenário pessoal, qual é o novo papel que se espera de uma liderança que tenha realmente interesse genuíno pelo seu time? Eu vou trazer algumas estratégias que são simples e possíveis de implementar em qualquer segmento de negócio. Estratégia número 1. Promova um ambiente aberto e seguro, para que o colaborador se sinta confortável e possa falar sobre suas dificuldades sem nenhum tipo de medo ou julgamentos e represálias. Estratégia número 2. Incentiva o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Estabeleça horários flexíveis, estabeleça pausas regulares. Isso evita o esgotamento. E são ações simples. Estratégia número 3. Ofereça recursos e suportes, treinamentos sobre gestão do estresse, workshops sobre saúde mental e ofereça e implemente programas de apoio psicológico. Estratégia número 4. Educação sobre saúde mental. Conscientização, promovendo educação contínua, ajudam a quebrar estigma e criar uma cultura de empatia e compreensão. Estratégia número 5. Ofereça apoio individualizado. Forneça feedbacks regulares, destacando sempre os bons comportamentos. Isso é super importante e fundamental. Pessoal, é tempo de líderes corajosos e empáticos que abracem essa causa como uma força e promovam o futuro do trabalho mais saudável e humano. Encerro por aqui mais um episódio do nosso quadro Lidera. Mas antes, deixe aqui sua pergunta, o seu comentário. Todos os cinco episódios estão distribuídos nesta plataforma, na Jovem Pan News Natal e nas minhas redes sociais. Um abraço, até o próximo episódio. Conto mais uma vez com a participação de vocês.